Música Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora grávida, rogai por todos nós. Saudações, bem-vindos, saudações, bem-vindas a esses nove meses com Maria, hoje dia 25 de agosto. Que a graça de Deus esteja sempre em nossos corações e que de Nossa Senhora nós aprendamos o grande valor da humildade e da fidelidade incondicional ao Senhor. Vamos pedir o Espírito Santo logo depois de invocar-vos a Trindade Santíssima. Vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Responde, porém, o Senhor, por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, levantar-me-ei para lhes dar a salvação que desejam. Salmo 11, 6 Levantamos bem cedo e nos despedimos de Zacarias, Isabel e João. Com a promessa de voltarmos para a festa da Páscoa, seguimos nosso caminho. O sol começava a despontar no céu. Quando estávamos atravessando Jerusalém, na saída da cidade, vi no alto de um monte quatro homens crucificados. Meu coração acelerou. Perguntei-me sobre o porquê de tamanha brutalidade. Foi uma cena que nunca conseguirei esquecer. José tentou me distrair na viagem, mas meu coração se manteve apertado durante todo o percurso. Ao anoitecer, fizemos uma tenda para podermos dormir. A dor nos ronda. Não podemos viver em uma redoma de vidro. Enfrente-a. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até o poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Façamos o nosso pedido de hoje. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E vamos rogar a bênção de Deus sobre nossas vidas. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora grávida, desça sobre você e todos os seus a alegria, a paz, a saúde, e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por me acompanhar nessa novena tão bela à Nossa Senhora grávida, esses nove meses com Maria. Agradeço muito a você que já se inscreveu em nosso canal, e se você ainda não o fez, faça-o, por favor. Curta aí esse vídeo nesse instante, compartilhe com outras pessoas, com seus familiares, amigos, e deixe também o seu comentário. Muito obrigado, que a paz de Deus esteja sempre no seu coração, e que Maria seja sempre nossa força, e nosso grande exemplo de fé. Fique em paz, e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Amém.